Tem uma novidade para você aí, que está acontecendo ontem à tarde, agora de manhã, até agora de manhã, quando eu estava vindo para cá o Hélio Cury me ligou, até não pude atender, vou retornar para ele daqui a pouco, mas conversei com ele ontem, está aí faltando alguns detalhes apenas para fechar a transmissão por streaming, naquele canal que transmitiu, salvo engano, Libertadores Sul-Americana, que é a DAZN, nesse canal, já existe uma proposta feita, eu conversei com o Hélio Cury ontem, valores um pouco menores que o da RPC, salvo engano, 400 mil por clube, os clubes dividiriam igualmente as cotas. No passado foi basicamente 500 mil por clube, então reduziria um pouco, só que a federação se comprometeu a abrir mão da parte dela no contrato e de reduzir as taxas dos clubes pela metade, então isso já vai dar alguma ajuda, já vai dar alguma ajuda. Ontem o Hélio me falou que já tinha conversado com 10 clubes, eles tinham aceitado, conversou comigo, 10 para o primeiro, e daí ia ligar para o Atlético, então se o Atlético aceitasse, imagino que vai aceitar, ficaria definido dessa forma com a transmissão por streaming nesse canal.